Salve, salve família! Aqui quem fala é o Lutz do canal Cortes Podcast e no meu primeiro mês monetizado eu já fiz 3 mil dólares, só seguindo o que esse cara fala no curso dele. Então se você quer ganhar dinheiro com internet e YouTube sem nem precisar aparecer, confere o primeiro link na descrição. Mas vamos falar de algumas coisas mais recentes aí e usar um pouco mais o Vitor aqui. Um caso recente da nossa amiga lá que... Joyce. É, Joyce que sofreu uma agressão e ninguém sabe que foi. Aliás, o que deu caso até agora? O golpe fantasma de Fênix? É, não, falaram que ameaça fantasma, né? O que que rolou, cara? Até agora não falou nada. A gente analisou ela, não se sabe nada. Não, creio que a polícia parece que entregou uma conclusão, a investigação, posso estar falando besteira, mas parece que houve uma investigação civil excluindo a possibilidade de agressão de terceiros. Já excluiu isso, então? Aparentemente, né? Estou aqui falando com o básico... Dá uma olhada aí, Modíbulo, se tem alguma coisa mais recente. A gente analisou a Joyce no Apocalipse, no live do Apocalipse. A gente fez, acho que, duas lives sobre ela, né? Uma ou duas lives só falando sobre Joyce Hasselman. Cara, é assim, quando você vai fazer uma avaliação, a primeira coisa que a gente tem que analisar é o contexto. Então, a gente tá num contexto. Onde pode ter acontecido algumas coisas. Bom, a primeira... Vamos dar o contexto primeiro, né? Ela parece um dia toda machucada... Lesões, traumas na cabeça... E coisa grave, não é? Coisa grave, um rasgo de ponta a ponta no queixo... Caramba... Cheia de traumas, com um dente esmagado. Cara, um dente esmagado, né? E ela vem falando que não lembra o que aconteceu. É, que ela foi dormir... Só pra... A gente puxou aqui... Falou que a polícia... Só pra eu ler certinho aqui... Polícia conclui que Joyce Hasselman sofreu queda e não foi agredida. Não foi agredida. É. Tá, então já exclui a possibilidade de terceiros, aparentemente. Só se alguém passou um achubarai nela, né? Caiu. Mas ela aparece e fala que não se lembra. Antes da gente entrar nesse mérito de... Pode acontecer a pessoa se lembrar ou não, depois de tomar uma porrada na cabeça... Vamos pensar no seguinte. O que pode ter acontecido, né? Você tem a seguinte opção. Uma agressão... Uma autoagressão. Uma agressão autoinfligida. Tipo o quê? Tipo o clube da luta? Não, calma aí. Intencional ou não intencional? Pode ser. Já viu o clube da luta? Já, já, já vi. É. Nossa, cara. O Robert Dudley, né? É, é. É o... Não, é o... É o Tyler Durden. Tyler Durden, é. Qual que é o nome do autor? Brad Pitt. Nossa, eu errei tudo aqui que podia errar. Mas é o Tyler... Na verdade, Edward Norton. Edward Norton. E o Brad Pitt é o alter ego dele? É o alter ego. Mas enfim. Então a gente tem um dano autoinfligido. Tá. É intencional, clube da luta ou não intencional, queda. Queda. Você tem um dano por terceiros próximos, como marido. Você tem um dano por terceiros no mesmo ambiente não tão próximos relacionados, funcionários. E você tem um dano, porra, caça fantasmas, um dano que pode ter sido causado por alguém de fora. Quando você vai avaliar, você tem que começar a analisar os quatro pontos. Então você começa do mais fácil, vamos dizer assim. Alguém de fora atacou ela. Tá. Primeira, então você vai caçar informações pra poder entender essa hipótese. Câmera de segurança. Já matou que não tem ninguém que entrou nesse período. Ah, é? Sim. Primeira coisa. Matou. Tirado. Essa hipótese cai. Aí você tem a agressão de terceiros funcionários. Terceiros não tão próximos, não tão bem relacionados com ela. Quando você entra em funcionário, a gente pega alguns dados que são meio estranhos. Porque, por exemplo, um funcionário vai te agredir. Isso pode ser o quê? Pode ser passional. Então, porra, fiquei puto com vilela. Ah, pum. A agressão, quando ela é passional, geralmente ela tem um ímpeto. E esse ímpeto, ele é cessado. Eu não quero te matar. Porra, você me xingou, eu tô puto, eu vou te arrebentar na porrada. Boa. Quando a gente tem uma agressão, vamos pensar que foi um terceiro funcionário, né? A gente faz hipótese por hipótese. Quando a gente tem uma agressão de um cara que ele te bateu e te deixou lá sangrando, você começa a avaliar os golpes. Tá, ele bateu na cabeça, ele esmagou um dente. Como que você esmaga um dente? Não é algo rápido de se fazer. É como que esmaga? Não sei. Cara, tem que ser um trauma bem contundente. De baixo? Como que é? Ah, é um trauma bem forte. Pra esmagar um dente. Não é tirar um dente fora, é esmagar um dente. Cara. Esmigalhar um dente. É mesmo que é tipo um alicate, né? Quando fala esmagar um dente, tipo assim, né? O que não me parece fazer sentido com o fato dos funcionários voltarem no dia seguinte. Pô, o cara te arrebenta e amanhã ele volta, né? Mas vamos pra hipótese, ainda nos funcionários. Mas não foi passional, Vitor. Foi um funcionário, um terceiro, mas ele agrediu querendo matá-la. Quem quer matar, mata. Tá? Vamos pegar alguns dados bem óbvios. Se você pega The Tale of the Reaper, do Scott Bobb, que é um livro só sobre crimes com lâmina e golpes de lâmina, rasgo no queixo. Cara, o único rasgo, um golpe quando ele é feito com um objeto pontiagudo, não precisa ser uma faca, qualquer objeto pontiagudo, a maioria dos casos são golpes estocada. Não, isso, exatamente. Inclusive é na pegada que você acabou de fazer mesmo. Isso, hammer grip, pegada do martelo. As estocadas raramente são na região do rosto, na região do queixo. Elas são ou nas vias respiratórias, vias aéreas, pescoço, ou tórax e abdômen. Porque ali tem víscera, sai muito mais sangue. E nunca é um golpe só, são golpes múltiplos. Então, o cara quer matar, mas ele deu um single rasgo aqui, bateu nela e foi embora. Ele não se certificou de que matou. Cara, qualquer crime, quando a pessoa tem a intenção de matar, a primeira coisa que ela vai ver é se certificar de que matou. Se eu quero te matar, eu quero te matar. Então, porra, deixa eu ver se você morreu mesmo, né? Então, não me parece fazer sentido essa motivação. O cara, um terceiro, veio, matou. Queria matar ela, mas o cara não conseguiu matar e vazou. Não me parece fazer sentido pelo padrão de golpes, né? Aí nós vamos pra uma etapa um pouco mais próxima. Ainda uma agressão interna dentro da casa, mas uma pessoa próxima socialmente dela. Marido. Marido. Você faz uma pesquisa breve do histórico do marido, ele tem ali, aparenta... E lembrando que eu tô tudo aqui teorizando, né, pessoal? Ele aparenta estar mais relacionado à carreira, né? Ele é bem reconhecido, bem famoso no meio. Acho que ele é neurologista, se eu não me engano. Então, você pensa assim, como que um neurologista... A gente sempre parte daquela ideia. O que a pessoa ganharia? Igual a análise do Pyong. Eu fiz a análise do Pyong e tal, eu cheguei nessa... O que a pessoa ganharia? O que eu ganho se a minha imagem tá em jogo? Eu te agredi aqui e agora. Nada. O cara não ganha nada com a minha imagem aqui em jogo. Então, a gente vai... E outra coisa, se fosse passional. Volto pra mesma coisa do funcionário. É passional, tá? Eu te arrebentei, você é minha esposa. Eu te arrebentei, cortei seu queixo. E amanhã eu vou dormir, amanhã eu venho falar bom dia pra você e te tiro do banheiro. Também não faz sentido. O que me leva pra hipótese mais provável que eu acho que seja um dano auto-infligido. Ou intencional ou não. Se for... Vamos pelo óbvio. Não intencional. Queda. 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 É possível. Dá pra esmigalhar. É, esmigalhar dente. Segundo legista. Isso. Noticiado. É possível se ela tivesse caído com a mesma força seis vezes seguidas. Caramba! É tipo um peixe flambando assim. Você pá, pá, pá. Caiu numa escada ou não? Não, é... Não tem escada lá. Eu acho que não tem escada no local. Então, é possível aquele tipo de dano se ela caísse com aquela intensidade seis vezes seguidas. Tipo, pá, pá, pá. Mas pode ser uma queda. Inclusive, a polícia fechou aparentemente como queda, né? Pelo que vocês falaram. É. E tem a opção de ser um dano auto-infligido. Você colocou quatro opções. É. É que a... A quinta... Não, não, não. A possessão demoníaca você não colocou. Eu não coloquei, cara. Esse daí o Alberto não me ajudou. É que eu tirei o quatro, igual a gente fez com o Max. Ah, é. Exato, pô. Eu fui direto... Cara, isso foi muito engraçado. Olha quantos pneus tem no carro. Três. É, você virou o Lula. Miserável. Voltava com a ponta, né? É. Mas a opção, ainda em dano auto-infligido, de ser intencional. Aí você pode entrar em... Putz, aí é... Putz, aí você vai longe. É. O que ela ganharia com o dano, pô? Cara, assim, se você estudar essa hipótese, é até interessante, assim, pra nível de estudo. A Joyce acabou de romper, entre aspas, com o partido antigo dela. É. Quando você é noticiado, a última imagem que o público tem de você é a última notícia que foi feita. Ah, o Metaforano lançou um curso. Então, a galera vai testar... Ah, o Metaforano é o cara que é estelionatário, o cara que quer pegar dinheiro dos outros, quer fazer curso... Então, essa é a última informação que vão ter de você. Se eu vou lá e me divulgo uma notícia de que eu tô sofrendo uma agressão, a imagem que vão ter de mim é de piedade. Pô, coitado do Vitor, o cara apanhou, velho. Pô, bizarro, né, cara? Cara, o cara me esmigalharam o dente dele, cara. É, pra imagem dela seria bom se acontecesse isso de verdade. É, só falaram sobre isso nas últimas semanas. Assim, se tinha alguma outra coisa ruim sobre ela, isso foi apagado nessas últimas semanas, né? Ah, e é interessante que você vê o discurso dela é sempre num tom de puxar pra uma pauta. Então, tipo assim, a CBCA, a Criteria-Based Content Analysis, entende que quando a pessoa tá dissimulando, ela vai deixar o discurso assimétrico. Ou seja, como que seria um discurso entre aspas genuíno? Cara, hoje eu saí de casa, né? Eu trabalhei um pouquinho, assim, de manhã. A gente se juntou lá e a minha equipe pegamos o carro. No meio do caminho a gente parou num posto, comeu um pouquinho, veio pra cá. A gente chegou, trocou uma ideia com sua equipe e tal. Fizemos um rapor, estamos aqui trocando uma ideia. Então, tem um começo estruturado, ou seja, um começo simétrico, um meio simétrico, um fim simétrico. Quando é assimétrico, geralmente a pessoa que tá dissimulando, ela quer passar logo pela parte complicada pra já ir pra outro ponto da história. Então, imagina que a Joyce, ela fala muito assim. Olha, eu tava num dia antes, olha o começo da história, compara o começo meio e fim. Olha, um dia antes eu tava vendo TV, ainda era o capítulo 70 de uma série de 400 episódios, uma série muito boa, uma série sobre grandes heróis. Ah, eu sou fãzaça de grandes heróis. É o meu tema favorito na literatura, na ficção, eu sou fãzaça. Você lembra que meu marido ainda tinha me falado tal coisa. Eu tô no começo da história ainda. E tal coisa, tal coisa, aí eu fui dormir. Aí eu lembro que eu acordei numa poça de sangue, um negócio muito louco, e não sei o que, e eu liguei pro meu marido, né, porque ele é dentista. E aí, hoje, se eu sofrer essa agressão, outras mulheres poderão sofrer. E você percebe como é assimétrico, tipo assim, tá, 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 tá. As mulheres, mas o que aconteceu aqui, velho? O que aconteceu aqui? A gente quer saber desse pedaço aqui. Então, aparenta ter uma tendência a, tá, uma agressão inexplicável. Tá bom, tá bom, deixa essa agressão aqui, mas vamos falar das mulheres que podem sofrer essa agressão, assim como eu. Se eu sofri, não é apenas uma mulher, uma pessoa pode sofrer essa agressão. Eu não vou aceitar falarem do meu marido em tom de acusação. Eu amo o meu marido. Então você percebe sempre uma tendência a... Não, bicho, você quer saber o que aconteceu, velho, é um bagulho mirabolante. Como que foi? Não, aconteceu. Mas vamos falar das pautas, ia ser uma tendência a levar pra uma pauta que aparenta ser política. Entendi. Porque quem que não vai defender uma mulher que apanhou? Claro. Entendeu? Mas ela não chegou a acusar ninguém, tipo, ah, foi alguém do partido, foi alguém bolsonarista, chegou a insinuar? Cara, o que ela fala, que ela falou, na verdade, foi que ela não confiava na Polícia Federal, né? É. Pra fazer a investigação. Tipo, não, acho que a Polícia Federal vai ter ali... Não chegou a nomear, né? Da nome aos barras. Foi o Bolsonaro que... Entendi. Que tá manipulando a Polícia Federal. Então, tanto que ela solicitou a Polícia Legislativa pra fazer a investigação, né? Esse não é o canal oficial do Inteligência Limitada, mas o pessoal aí tá ajudando a gente, tá divulgando. Então, assiste esse vídeo, mas não se esquece de se inscrever no canal oficial, tá no comentário ou no link, eu não sei aonde aí que tem o link aí. Vai aí.